Música Venho por meio desta solicitar Viagens rumo ao céu, histórias de imaginar Que as caixas, caixinhas, caixotes voem pelo espaço E se transformem em pássaros Venho por meio desta me encantar Com vozes de gente forte, não tem nada a temer Os corpos não se escondem, dançam até derreter Que a gente esteja vivo para ver Deixa o rapaz amar quem quiser Deixa a mulher ser dona do seu próprio corpo Pele pelos nariz, boca, olhos, pés Deixa, deixa, deixa Deixa a criança aprender, respeitar Faço meu canto sair pelo entorno Só pra ver esse dia chegar Venho por meio desta me encantar Com vozes de gente forte, não tem nada a temer Os corpos não se escondem, dançam até derreter Que a gente esteja vivo para ver Que a gente esteja vivo para ver Deixa, deixa, deixa A escola se reinventar Faço meu canto sair pelo entorno Só pra ver esse dia chegar Faço meu canto sair pelo entorno Só pra ver esse dia chegar Faço meu canto sair pelo entorno Faço meu canto sair pelo entorno Só pra ver esse dia chegar E aí